A entrega dos 30 computadores para o projeto de inclusão digital que será desenvolvido na Casa do Caminho aconteceu nesta quarta-feira na sede da Unimed Poços, com a presença de representantes das duas instituições. São máquinas seminovas em boas condições de uso. A Unimed, acho que como todas as pessoas do mundo hoje, tem uma preocupação muito grande com a exclusão digital. Ou seja, a falta de acesso que as pessoas têm, especialmente os jovens, ao computador. Então, quando nós soubemos que a Casa do Caminho estava criando um projeto e que precisava de computadores para poder ensinar para os jovens computação e, com isso, incluí-los no mercado, no mercado de trabalho, ensinar uma profissão para eles, nós ficamos muito sensibilizados e reunimos aqui, fizemos uma força tarefa e conseguimos reunir 30 máquinas em ótimo estado para que essas pessoas possam aprender, então, computação, poder se desenvolver profissionalmente, poder ter uma oportunidade na vida. Então, por isso que a gente acha esse momento aí muito importante estarmos aqui agora fazendo essa entrega. Fundamental para nós, essa renovação. A gente tem computadores muito antigos hoje, que não rodam os programas atuais, né? Então, isso para nós vai ser muito precioso. Para os jovens que frequentam a Casa, né? Porque hoje, sem inclusão digital, o jovem está excluído do mercado de trabalho, né? Então, ele precisa aprender as ferramentas da era digital, né? Essa é a importância para nós, é muito boa, e a gente agradece sempre a Unimed e a Posto de Caldas, que é a nossa parceira, né? Não esquece da Casa do Caminho. Não esquece da Casa do Caminho.